Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que você aí do outro lado esteja com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, com muito amor e principalmente com muita gratidão a Deus. Aqui comigo deste lado está tudo muito bem com a graça e permissão do Criador e eu vou por aqui dando início a mais um vlog aqui para o nosso cantinho, hoje da última passadeira né? Já é a quinta graças a Deus, vou terminar mais uma etapa concluída para poder ir para outra né gente? E vou abrindo esse vídeo, te desejando um bom dia, um feliz e abençoado dia, que hoje seja um dia de vitória na sua vida e de muitas alegrias. Eu estou aqui com o projeto de Eliminando os Fios Abertos, quem me acompanha aqui no cantinho viu que esse lindão aqui eu abri no vídeo anterior que é o grafite e já já arrumei, canto para ele. Eu imagino que essa combinação será sucesso, eu fiz ela gente em 2000, eu ainda morava no apartamento, eu não estava na minha casa própria ainda, 2019 gente, em 2019 eu fiz uma passadeira de um metro e meio e um tapete de porta para uma cliente lá na cidade que eu morava, porque ela tinha um comércio e a decoração do comércio era dessas cores né? A logomarca da empresa dela era dessas cores. Nunca mais eu fiz e agora indo lá eu tinha só o fio verde água que dava para mim fazer junto, porque eu preciso de uma quantidade né? Porque é passadeira, não pode ser uma sobra pequena. Eu tinha o verde água, o caque e tenho aqueles dois big cones né? Que já estão abertos, já usei bastante, que é o marrom escuro e o bege. Aí eu fiquei, ah, eu não quero mexer com o marrom e com o bege porque eu queria fazer um jogo completo com ele, a passadeira e os dois tapetes. Aí eu vi esse aqui que eu abri para o último trabalho, eu falei, vai ser esse. Então vamos lá, fio 6, cru, grafite e o laranja, tá? Cada um de uma marca. Esse aqui é barbante Spires, esse aqui é Euro Roma e esse aqui é o barbante Colonial. Graças a Deus gente, eu acredito que mais, acho que até o fim do mês de junho eu vou ter eliminado os fios aqui do meu cantinho, esses fios de outras marcas para mim trabalhar somente com a barbante Spires. Graças a Deus, eu estou me empenhando para isso, né? Para eliminar. Não que seja necessário a eliminação, é as peças que eu estou fazendo com eles, né? E aí depois eu trabalho só com uma marca e só vou falar essa marca para vocês, tá? Lembrando, na descrição do vídeo vai estar o passo a passo, que é o tapete Lia com Flores. Vai estar o meu Instagram, o meu e-mail e o meu WhatsApp para quem quiser comprar comigo, tá? Comprar as minhas peças ou encomendar, vai estar aqui na descrição. Meu WhatsApp é somente para cliente, gente, eu não atendo outro tipo. Meu WhatsApp, esse um que eu deixo aqui, ele é só para clientes. Quando eu paro de trabalhar, eu já deixo ele lá no ateliê, eu nem trago para dentro da minha casa, porque dentro de casa é outra conversa, né? Em horário útil, quando eu vou crochetar na sala, tudo, eu levo ele também. Mas de noite, fim de semana, não, tá? Outra coisa, vou deixar também o telefone da Barbante Spires, o contato do Jean para vocês, é o WhatsApp, você entra pelo WhatsApp, fala que você quer ver o catálogo e aí você escolhe. São Barbante Direto de fábrica, você não precisa de CNPJ, com o seu CPF você compra. Lá na Barbante Spires não tem kits, é você que escolhe, se você quiser comprar fio 4 junto com fio 6, com fio 8, peludinho, multicolor, é você que define o que você quer comprar. E a quantidade também, se você quiser ir lá e comprar só um Big Cone Cru, você vai conseguir comprar, tá? Outra coisa, a entrega é super rápida, pelo menos para mim, tá? Para mim demorou 5 dias úteis para chegar, eu já fiz outro pedido que vai chegar agora e depois eu quero fazer, quando eu terminar todos os cones, aí sim eu vou fazer uma compra boa de Barbantes. Lá na Barbante Spires, vocês encontram cone de 600 gramas, 1 quilo e 2 quilos. Tem fio 4, tem fio 6 e tem fio 8, tá? No Barbante. Tem multicolor, gente, os multicolors deles, vocês têm que ver o catálogo. É incrível como as cores são lindas, lindas, lindas. Ainda não usei, mas a hora que chegar aqui para mim, eu vou mostrar para vocês, pode ficar tranquilo. Eu só usei o Barbante, tem vídeo aqui no canal que eu fiz teste, o Barbante cru com vermelho, deixei de molho, mostrei para vocês, esfreguei, esfreguei, mostrei, provei para vocês ao vivo que ele não desbota, tá? Esse foi o primeiro motivo que eu gostei dele e o segundo, ele é muito macio, tá? Muito, 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 ó. Terceiro motivo, ele é grosso. Esse aqui é a marca que eu amo, que eu sempre trabalhei com eles, ele tem umas cores lindas, olha aí, ó. É uma cor vibrante e ele não desbota, então eu gostava muito dessa cor, só que é um fio seco, ó. Não é macio que nem a Barbante Spires de jeito nenhum. Olha ali a diferença, ó. Olha aqui. E esse aqui, gente, agora que o meu esposo se foi, eu tenho que comprar na cidade vizinha, então eu tenho que pegar rodovia se eu quiser comprar. Então já tem algum tempo, já bem antes do meu esposo falecer, que eu venho falando para vocês que eu queria trocar de marca, que eu estava em dúvida entre algumas marcas. E aí Deus colocou o GEA da Barbante Spires no meu caminho e eu deixei as outras marcas de lado e me apaixonei. Então eu estou sendo sincera com vocês e passando a minha experiência, tá? Se você achar que o frete fica caro, que você não gostou, está tudo bem, tá? Eu só estou passando a minha experiência para vocês. Agora vamos lá. Vamos aqui para o nosso bate-papo daqui. A agulhinha 3,5, a minha guerreira, companheira, a minha tesourinha e eu vou começar a produção, tá? Eu não peguei o multicolor para mostrar para vocês, eu vou lá buscar, mas é o mesmo que eu vou usar em todas as bases. Mas eu vou buscar para mostrar para vocês, depois que eu fizer a base, tá? Vou fazer a base, vou unir as florzinhas, tudo certinho e aí eu venho e mostro para vocês e aí eu já vou pegar nessa produção. Então, bora crochetar! Oiê! Voltei, pessoal, com a minha base prontinha assim, né? Num estalo, num passe de mágica, mas não foi bem assim não, viu? Essas florzinhas, elas demoram um pouco para fazer, gente. Demora um pouco sim. Mas o resultado é belíssimo, né? Perfeito! Olha só! Estou aqui todos com o barbante 85% algodão. Aqui na base eu usei o barroco que eu já venho usando nos outros vídeos. Eu acho que tem vídeo aqui que eu mostrei para vocês. Esse barroco aqui, ele já saiu de linha, tá? E foi ele que eu usei aqui nas produções, né? Nas cinco passadeiras. Gente, eu fiz as dez flores, passei o verdinho e já fiz as duas carreiras no cru. Agora é só continuar o processo, né? Fazer aqui a minha passadeira. Estou bem feliz, bem grata a Deus que mais um desafio vencido, né, gente? Eu consegui fazer dez jogos de banheiro, agora cinco passadeiras. Eu sei que para a maioria das crocheteiras isso não é nada, mas para mim é muito, né? É uma vitória, né? Eu estou sendo medicada, estou passando por psicóloga e eu acho que tudo isso me ajudou com o trauma que eu já tinha lá do passado também de fazer repetição, né? Eu já falei isso em alguns vídeos aqui para vocês. Mas enfim, estou contente, estou grata a Deus e espero mais uma vez inspirar vocês e incentivar com essa lindeza que eu vou começar agora, tá? Então, deixa de prosa, Lia. Vamos crochetar, gente! Oi, pessoal, bom dia! Aqui para mim é um bom dia, então eu te desejo que aí para você também seja um bom e feliz dia. E eu voltei com a minha quinta passadeira pronta, muito feliz, muito grata ao Criador, que mais um projeto que eu consegui fazer com a graça e permissão de Deus, né? Eu fiz as cinco passadeiras, sobrou fio, gente, olha só, sobrou bastante, esse aqui é um laranja escuro, tá? Sobrou bastante ainda dele e do grafite também, ó, sobrou bastante, tá? Vamos lá, essa base aqui das florzinhas, passado o verdinho e duas carreiras do cru, ficou pesando 214 gramas, tá? E na cor laranja escuro, eu gastei 245 gramas, tá? 245. E do grafite, 183 gramas. Então, tá excelente, né, pessoal? Eu consegui fazer, são peças maiores que gastavam mais fio, mas tá pronto. Agora, vamos ver quanto que ela ficou pesando, pra eu poder abrir essa lindeza, pra gente ver juntinhos. Deixa eu ajeitar tudo aqui. Vamos ver. 677 gramas, excelente. Ficou na base, né, dos outros, das outras passadeiras que eu fiz. E tá tudo bem, é isso mesmo que eu quero. Eu consegui eliminar mais um tanto de barbante aberto. E agora eu tenho bem poucos, né? Agora eu vou abrir pra gente ver junto essa peça, como que ela ficou linda. E que vocês admirem daí também. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir essa lindeza. É uma peça que você joga e ela fica, você não tem que ficar acertando. Olha isso, pessoal. Que combinação mais linda. Perfeita, perfeita, perfeita. Ela ficou com 1,19m de comprimento por 49 de largura. Um tamanho excelente, toda feita no fio 6. E mesmo no fio 6, vocês viram que eu jogo a peça e ela senta. Esse modelo Lia com flores, ele é desse jeito, tá? Você não tem que se preocupar em ficar passando a mão em nada pra tua cliente ver. Ela vai jogar no chão e vai ficar uma peça super assentada. Agora eu vou descer vocês pra vocês verem de pertinho, porque vocês merecem, né? Vamos lá pra vocês verem todos os detalhes. Percebam que aqui eu usei um laranja diferente, tá? Esse laranja aqui, ele é da Barbante Spires. Olha a diferença. Eu vou deixar assim pra vocês verem. Esse aqui é um laranja bem mais vivo. E aqui um laranja escuro, tipo um cenoura, tá? Mesmo assim, deu um contraste bem legal. Eu adorei. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês também se apaixonaram por essa combinação. Ficou muito bonito. Gente, tudo igual, tá? É o mesmo jeito do tapetilha com flores. A única diferença é que aqui eu fiz com 10 flores. Em todos os vídeos eu tô dizendo pra vocês. Não importa a quantidade de flor que você fizer, vai bater certinho o bico, tá? Eu tô dando só um exemplo aqui pra vocês, que no fio 6, com a minha tensão de pontos, eu fazendo 10 flores, tá dando em média de 1,17, 1,17 a 1,20, tá? No meu ponto e com os fios que eu estou trabalhando. Esse fio aqui, ele é um pouco mais fininho. Aqui, cru da Barbante Pires. Aqui, grafite da Euro Roma. Aqui, laranja escuro da Colonial. Então, duas carreiras no cru, duas no grafite, três no laranja. Uma de bloquinho no grafite, uma de bloquinho no cru, mais uma de bloquinho no grafite, uma de bloquinho no laranja escuro, o biquinho lindo, maravilhoso, todo no laranja escuro, e o picôzinho no grafite. Olha só, gente, como que fica lindo essa combinação. Perfeita, né? Aqui, coloquei minha etiquetinha, ó, no canto, como eu estou colocando em todas as peças, ó. Tá? Aqui tem cinco motivos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco, e eu coloco sempre no meio do terceiro. E ficou essa belezinha. Lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, meu Instagram, meu e-mail e o meu WhatsApp pra quem quiser comprar comigo, tá? Ou fazer alguma encomenda, fica na descrição do vídeo. E vou deixar também o contato do Jean, lá da Barbante Spires, que é esse fio maravilhoso que eu estou trabalhando agora e que também é parceiro aqui do Cantinho. O fio da Barbante Spires, ele é mais macio e mais grossinho, tá? Ele é bem gostoso de trabalhar. Tem vídeo aqui no canal, onde eu mostrei pra vocês que eu fiz o teste, que ele não mancha, fiz teste com vermelho. Deixei muito tempo, esfreguei bastante pra que vocês vissem que ele não mancha. Lá na Barbante Spires, é uma fábrica e você consegue comprar sem CNPJ, apenas com o seu CPF. Não precisa montar kit. Se você quiser comprar um cone só, você vai ser bem atendido e vai comprar um cone só. Pra que você possa testar, né? Eu te aconselho a comprar dois ou três fios pra que você possa experimentar, assim como eu fiz. Eu experimentei e me apaixonei. E agora eu já fiz uma compra um pouco maior. E eu pretendo fazer, a hora que eu eliminar esses fios, eu vou montar o estoque de novo, tá? Então, eu tô passando pra vocês a minha experiência, que eu gostei muito do fio. Pode ser que você não goste, mas se você gostar, você pode comprar com preço de fábrica, que é maravilhoso, gente. Vou dar só um spoiler pra vocês. O barbante de um quilo deles custa R$18,99, tá? Um quilo. Então, o preço é muito bom. Lá você encontra os fios, os barbantes no número 4, número 6 e número 8. Tem também, de 600 gramas, um quilo e dois quilos. Isso mesmo, gente. O barbante de dois quilos é dois quilos mesmo. Não é um quilo e oitocentos, tá? Eles têm multicolors. Gente, perfeito. Toda cor que você quiser, eles têm. Eles têm quatro tonalidades de verde que são maravilhosos. Tem também o fio pelino, que é aquele peludinho, com cores lindas. E detalhe, é 400 gramas, tá, gente? E o preço de fábrica, incrível, maravilhoso. Eles trabalham também com o fio de malha, com linha de polipropileno e linha pra fazer barradinho em pano de copa. Então, gente, é uma infinidade de coisas que você pode comprar na sua casa, no seu conforto e vai chegar aí pra você com toda tranquilidade. Quanto ao prazo, eu vou dar a minha experiência. Eu comprei e chegou pra mim com cinco dias úteis, tá? Agora eu fiz outra compra. Foram-se três dias úteis, por enquanto, né? E ainda não chegou. Pra mim, a entrega foi rápido, tá? Eu tô passando a minha experiência pra vocês. Voltando a essa lindeza. Gente, eu estou encantada com essa coleção. Eu nunca fiz passadeira avulso, tá? Eu sempre fiz passadeira com tapetes. E a gente tem que tentar de tudo, né, pessoal? A gente que trabalha com vendas, a gente tem que estar sempre imaginando o que o cliente quer. E não o que a gente quer. A gente não tem que fazer economia de material, guardar com o ano fechado, não. Porque se você trabalha com pronta entrega, você tem que fazer o gosto das clientes, tá? E é assim que eu estou pensando agora. Agora, eu terminei, pra honra e glória de Deus, a minha coleção, cinco passadeiras. Tô bem contente com o resultado. Com sobras, gente. Vamos arredondar pra 700 gramas cada passadeira? E eu fiz cinco. Então, foi três quilos e meio de sobras. Eu abri apenas o fio grafite e o bordô pra essa coleção inteira. E eu tenho bastante dos dois fios, né? Então, eu atingi a expectativa que eu queria, tô bem contente e realizada. E se servir pra você de inspiração, eu agradeço a Deus e peço pra você, pra que você também faça, tá? Se Deus tocar no seu coração de fazer, faça. E vamos juntas nessa caminhada em busca de clientes, né? E fazendo sempre coisas lindas. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Com muita gratidão no coração, eu venho finalizar esse vídeo com vocês. Mais uma coleção pronta. E eu desejo sempre que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a sua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muito amor e com muitas alegrias. Que Ele abençoe seu lar, a sua família, o seu trabalho e as suas mãozinhas. Pra que quando você sentir uma inspiração e quiser fazer o seu trabalho, faça com leveza, com amor, com gratidão no coração. Porque tudo que a gente faz com esses sentimentos, Deus nos retribui, tá? Uma hora ou outra a nossa colheita chega. Então, é isso que eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!